Tá começando a rolar nas rádios música nova da Tuma do Pagode, se liga aí, hein? Essa aqui é a famosa, hein? Vai ver assim, ó. Vai. Tuma do Pagode! Lanzinho! Vai segurando! DVD 2012, Thiagão! Tá chegando, hein? Vou botar, vou botar. Você sempre quis, alguém que pudesse fazer feliz E esse alguém sou eu, precisa saber Pra te completar, estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ao saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lancinho comigo Namora, mas adoro proibido Namora, mas adoro proibido Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lancinho comigo E vê que tem E esse alguém sou eu, precisa saber Pra te completar, estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ao saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Sou vocês, sou vocês Quero você Namora, mas adora o proibido E eu que sou culpado, e eu que sou bandido Prefere um romance escondido Namora, mas adora o proibido E eu que sou culpado, e eu que sou bandido Prefere um romance escondido Que sai, que sai, que sai Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado e eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada pra dar lance e o convido Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado e eu que sou bandido Prefere o romance escondido Mãozinha pra cima, geral assim ó Você sempre quis